Bom dia galera, hoje eu vou explicar o que está acontecendo no meu sistema Acordei hoje de manhã Essa caixa aqui transbordando Procurei o que poderia estar vendo, não achei Mas eu acho que eu sei mais ou menos o que é Vou mostrar o que pode ser Esse aqui é o decantador, decantador e filtro Esse filtro aqui, eu tenho que botar ele mais baixo O que acontece A água demora a passar por aqui, sai pouca aqui Aí as caixas transbordam Já desliguei a bomba principal, deixei só auxiliar Olha o filtro principal, como é que está sujo Aí eu vou aproveitar, fazer uma limpeza Trocar esse suspiro aqui também Botar um cano mais grosso Para ver se acaba com esse problema aí A por onde a água estava vazando Pelo buraquinho ali do ladrão Aí mesmo eu dando descarga aqui Aqui é a descarga do sistema Não estava adiantando Olha o que eu vou fazer Vou desmontar esse filtro Limpar Limpar os dois decantador E ver se eu consigo solucionar esse problema aí Porque Se não eu posso até queimar minha bomba Ela vai puxar sem água A tendência é queimar Aí depois que eu fizer esse procedimento todinho Eu posto outro vídeo aí Fica com Deus aí galera Tchau 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 Obrigado.